Olá a todos! Hoje quero fazer um vídeo sobre como aprender três línguas um dia. Antes de mais nada, hoje eu estava a aprender português quase dois anos, desde o ano 2021 e por isso eu estou em junho ou meio deste ano. Neste ano, eu tenho dois anos de aprender português e para aprender russo, a língua russo, eu tenho quase 14 meses de aprender russo e por isso o meu russo ainda não é muito bom. Mas português, acho que o meu nível é ok, porque eu consigo ler livros e ver filmes de Disney. Como eu já disse em outro vídeo. Sim, mas neste ano, gosto de aprender uma nova língua, o francês. Por isso, hoje eu preciso de aprender três línguas um dia. O francês é uma língua mais nova para mim, por isso quando eu levantei de manhã, a primeira coisa que fazer é... a primeira coisa que fazer eu faço é ler, não é ler, ouvir um podcast, podcast no link, mini stories em francês. E estava repetir muitas vezes quando eu... Quando eu... Tomar duas? Ou... não sei, fazer alimentos para os meus gatos, isso, o que mais? E depois, quando eu comi pequeno almoço, ainda ouvi podcast em francês. E depois da tarde, quando eu fazer outras coisas ou quando eu trabalhar no computer, não é preciso de falar com outras pessoas. Eu vou ouvir um podcast em russo, em língua russo, e para quase uma hora. Depois, normalmente da tarde, eu joguei tênis por uma hora, duas horas, depende do dia. Por isso, não consigo ouvir um podcast, porque tenho um treinador, preciso de ouvir, escutar o que ele diz. E por isso, não consigo ouvir um podcast. Mas, depois de, depois eu joguei tênis, quando eu tomar duch, eu ouvir, ouviu, outra vez. Mas, depois, em francês ou russo, depende. Para português, normalmente, da noite, depois de jantar, depois de, depois eu comi o jantar. Agora, eu vou ler um livro. Agora, eu estava a ler Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Segundo livro de Harry Potter e outra, às vezes, eu vi, vou ver filmes em Disney Plus, desenhos animados, ou, às vezes, quando eu estou a ler, vou mudar o idioma para português. Sim, e por isso, eu passar, estou a passar muito tempo para as línguas diferentes. Mas, durante a noite, tenho mais tempo para focar, mas para aprender. Espero que goste deste vídeo e desculpa se o meu português não é muito bom. Porque o meu nível ainda não é mais alto, mas, certamente, mais alto do que antes, para mim. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.